Foi ontem mesmo que tivemos o State of Play de Ghost of Tsushima, esses que são os eventos digitais que a Sony está fazendo para poder substituir a nossa clássica E3 de uma maneira diferente, uma maneira que a Nintendo já está fazendo com a Nintendo Direct há alguns anos. E olha, apesar das últimas State of Play terem sido decepcionantes, mostrando pequenos títulos ou coisas que simplesmente não nos deixavam hypado, essa State of Play foi fantástica, pois não tivemos apenas informações, não tivemos apenas gameplay, tivemos 18 minutos de gameplay de Ghost of Tsushima com explicações de desenvolvedores de como o mundo vai funcionar e honestamente galera, o game está absurdo de incrível. Foram 18 minutos que com certeza deixam qualquer gamer vibrado e provavelmente também vai ganhar você também. Olha, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o Arti, a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes que foram passados para a gente de Ghost of Tsushima e como esse game está prometendo ser fantástico né cara, agora não é só questão de trailerzinho, a gente viu a gameplay e parece insana. Sim, exato cara, eu gostei muito do que eu ouvi nesse State of Play, eu acho que o jogo ele está bem completo e ele traz algumas mecânicas que faz você querer explorar o jogo de fato e você se sente imerso ali, tá ligado? Eu acho que eles fizeram algumas decisões muito boas em questão de jogabilidade, tanto em combate como também em exploração, a gente vai tipo passar tudo para vocês, claro, dando opinião de cada ponto que eles mostraram aí na apresentação. Exato, a gente vai explicar tudo para vocês, dar mais detalhes e debater sobre o game, mas antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, com esse State of Play dedicado apenas a Ghost of Tsushima, tivemos um total de 18 minutos e 40 segundos de gameplay, com desenvolvedores explicando em detalhes como o game vai funcionar, e cara, eu só queria dar aquele adendo, né? Isso daqui para mim deu grandes vibes de Assassin's Creed raiz, cara, esse jogo me lembra muitos Assassin's Creed clássicos, originais, aqueles que eu realmente gostava, sabe? Aqueles que não são esses RPGs, tipo The Witcher, que a Ubisoft está fazendo, tipo, aqui você tem mecânicas muito semelhantes aos que a gente via no 2, no Brotherhood, no 3, e eu não consigo parar de olhar para esse jogo e pensar, mano, isso daqui é Assassin's Creed japonês, cara. Todo mundo falava, né? Não, eu quero muito um Assassin's Creed na era feudal, não sei o quê. Mano, é isso aqui, velho. O stealth desse jogo está sensacional, velho. É muito Assassin's Creed. Parece mesmo. Só falta colocar ali o credo dos assassinos e acabou. Olha, essa gameplay foi focada em alguns capítulos, em algumas partes principais. Eles mostraram exploração, combate, stealth, personalização e modos de jogo diferenciados. Começando com a exploração, a gente teve diversos minutos do Ghost andando pela ilha e, cara, eu não preciso dizer que esse jogo parece estar absurdamente gigante e lindo. Ele já começa com o shot mostrando, tipo, do topo de uma montanha, diversos vales, montanhas, a gente vê, tipo, docas. E dá pra ver que a invasão mongol que está rolando nesse jogo com certeza vai ocupar uma boa parte do seu tempo em questão de bases, né? Parece que o jogo tem um sistema bem semelhante com Far Cry. Você vai poder liberar bases. Inclusive, achei bem legal, quando você entra nessas regiões, aparece a missão principal, né? Que seria, tipo, por exemplo, resgatar civis e tem opções secundárias pra você ganhar prêmios diferenciados. Então dá pra ver que é um jogo que vai focar bastante em exploração, em liberar o mapa, né? Em adquirir recursos e isso tá sendo feito de uma maneira incrível. Porque, pra começar, não tem bússola, não tem minimapa, você pode abrir o seu mapa do jogo geral, né? O mapa mundi, utilizando uma tecla. E quando você marca um objetivo pra ir, ele não vai ter, tipo, aquele traçado no chão. É isso. Ou aqueles pontinhos, é, tipo, não vai ter nada disso. Ele nem vai ficar, na verdade, aparecendo na sua tela. Porque, normalmente, hoje em dia, tem muita coisa de, por exemplo, um ponto dourado constante na sua tela falando, ó, o objetivo tá aqui, vá até lá. E nesse jogo não vai ser isso. Nesse jogo você marca e o vento, né? Você vai ver o vento te direcionando pro seu objetivo. Então, cara, é uma solução linda, diferente, criativa, né? Pra poder fazer você se movimentar pelo mapa. É fantástico, cara. Eu fiquei realmente surpreso com o lindo jogo que tá nesses aspectos. Eu sou um cara lá, que quando eu tô jogando um game assim de fundo aberto e tal, eu sou muito impaciente. Eu gosto de chegar rápido nos lugares, fazer as coisas, eu sou muito ansioso, assim, né? Só que nesse caso aqui, eu gostei tanto dessa implementação de não mostrar no minimapa, não mostrar o ponto onde eu tenho que ir e ser pelo vento e eu ter que explorar um pouco mais. Porque foi feito de uma forma que dá pra entender. Tem jogos que fazem isso, mas é um pouco confuso. Tipo, Assassin's Creed Odyssey é muito complexo. Você tem que, tipo, pegar o nome de tal lugar, aí você ir procurar no mapa onde tá aquele lugar, aí chegar lá, procurar o ponto exato, entendeu? Então é um pouco mais complexo. Nesse aqui, eu gostei que ficou no meio termo. Fica fácil de você entender e fica legal que você fique imerso, né? E eu também vi o mapa e, aparentemente, isso aqui não deve ser o final do jogo. Mas tem alguns pontos ali bem interessantes de interrogação pra você explorar. Eu não sei se depois vai ter mais, mas dá pra ver que é uma boa quantidade ali de exploração, né? Várias coisas pra você ver e ir até lá. Eu gostei também dessa questão aí de bases, Lionel, porque você vai poder ter várias formas de fazer isso, né? Você vai poder jogar com diferentes formas. Você pode meter o louco ou ser stealth, né? Que é exatamente o que você disse, o Far Cryzão da vida, né? Sim. E eu também achei interessante a exploração na forma de como você vai chegar em algumas coisas. Por exemplo, santuários. Se você for procurar um santuário, sabe quem que vai te guiar? Vai ser um animal. Vai ter uma raposa que vai te levar até lá. Então, se você vê um animal no jogo, tipo, voando e tal, segue ele que ele vai chegar em algum ponto interessante, em alguma missão secundária, em algum objetivo, né? Tanto é que enquanto ele corre ali, né? Anda com o cavalo dele, dá pra ver que tem uns ursos, eu acho, que era atacando uma pessoa. E provavelmente você vai poder ajudar também. Então, tem esses eventos esporádicos também. Mano, eu curti a exploração. Eu acho que o mapa tá interessante. Nada muito diferente do que a gente já viu. Só essa questão de não ter indicação de nada, né? Eu acho que foi muito orgânico e muito bem feito. Isso é absurdamente lindo. Porque eu sou um fã de games sem HUD. Por mim, todo jogo não teria HUD algum. Eu gosto de jogar sem nada na tela pra ficar totalmente imerso. Nossa, fica lindo. Parece que eu tô jogando um filme literal, né? O problema é que a gente pega, por exemplo, The Witcher. Mano, The Witcher é fantástico, maravilhoso. Mas tenta jogar sem minimapa. Você não consegue, né? E se você joga com minimapa, é pontinho traçado. Você não tem que usar o seu cérebro pra chegar nos locais. Então, realmente, tô muito feliz com a maneira que eles trouxeram isso pro Ghost of Tsushima. Depois a gente vê um pouco sobre o combate. E é bem legal porque fica bem explícito que a gente tem estilos diferentes, né? A gente tem o estilo de combate bruto, né? Full Samurai. Em que, inclusive, é legal. Você pode chegar e chamar um cara pro X1. No estilo dos clássicos filmes. Você chega e... Cara, você e o seu inimigo vão ficar lá se encarando. Esperando quem vai fazer o primeiro movimento. E aí tem, tipo... Tem uma física, não sei como é que é. Tem um sistema muito legal. Em que você tem que esperar o momento certo pra atacar com precisão. E você pode matar o cara com um único golpe. É muito, muito foda. E deixa bem claro no jogo que a energia vai ser algo... Muito importante. Então não dá pra você simplesmente ficar metendo o louco. Batendo, 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 batendo. Não. O combate do Samurai é pra ser preciso, violento e rápido. Tá ligado? Não é pra você ficar em combates... Defendendo, atacando. Defendendo, atacando. Não. É pra você atacar, matar o alvo e ir pro próximo. Eu achei isso muito legal porque é diferente do tipo de combate que a gente tem hoje em dia. Que você fica enfrentando o mesmo inimigo lá por minutos e minutos até o cara cansar, né? Exato. E também é a questão da precisão, né? Eu espero que eles façam essa precisão valer a pena. Porque tem jogos que você tem que ser exato. Tipo o último Resident Evil 3. Tinha a mecânica ali de você desviar do inimigo e você ganhava aquele tempinho. Mas não era muito preciso. O Sekiro, pegando um jogo mais parecido assim, que usa espada e tal, já era muito preciso. Funciona muito bem o parry, no caso, né? A defesa. Então, se eles conseguirem fazer isso muito bem, eu acho que o combate vai ser um dos melhores, assim. Porque ele é brutal, mas como você disse, tem que ter precisão. Você não pode sair simplesmente querendo atacar qualquer um. Você tem que esperar o momento certo e ter inteligência ali, né? Eu gostei disso. E o Stealth, né? Que a gente vai falar agora. Exato. Vale lembrar que também os inimigos existem em diversas classes diferentes. E você também vai ter acesso a outras ferramentas. Como, por exemplo, um arco e flecha e diversas outras coisas que são muito mais focadas, como você falou, no modo Stealth, né? Então, jogando como um Ghost, jogando como um fantasma, você vai ter acesso a diversas opções pra poder passar por trás dos caras. Sem ter qualquer tipo de combate ou simplesmente pegando os caras na surdina. Então, você vai ter a clássica pedrinha, né? Você joga alguma coisa pra distrair o cara e pega ele por trás. Você vai ter acesso a bombinhas, né? É, a biribinha, exato. Você vai ter acesso a biribinhas pra poder chamar a atenção de grupos de inimigos. Eu achei muito legal que, por exemplo, se você tem um grupo de inimigos e você chama a atenção deles, você pode chegar por trás e eliminar múltiplos inimigos com um único combo. Então, muito fora também. Cara, tá vendo? Ele lembra muito o Assassin's Creed porque ele também tem um parkour incluso em que você pode ficar em cima de estruturas e já assassinar o cara de cima da estrutura. Você cai em cima dele e já efetua um golpe fatal. Mano, é muito Assassin's Creed. Só que de nova geração, né? Feito pra um novo público atualizado. Então, realmente, eu tô muito, muito hypado. Especialmente eu que prefiro jogar no modo stealth, né? Prefiro não ficar metendo louco. Então, cara, vai ser um prato cheio pra quem curte ter soluções criativas pra passar por grandes números de inimigos. Já que, como foi explicado, a diferença de roupa do seu protagonista vai impactar na gameplay. Se você tá jogando com um protagonista que tá com uma armadura pesada, ele vai tancar muito mais golpes, flechas, do que, por exemplo, você jogando no modo stealth com roupas leves. Então, você como ghost, você não pode ficar se metendo em combate sem estar stealth, né? Eu acho isso muito foda mesmo. Exato. E tem também a questão de, mesmo que você esteja jogando stealth e você seja visto, você tem uma bomba de fumaça, véi. Aí você joga a bomba de fumaça, pega o cara de novo, mata. E mesmo que aquilo faça um alarde e os caras venham pra cima de você, eu achei interessante que você vai ter uma... Acho que não é shuriken, é uma kunai, na verdade, né? E aí você acerta os caras e sabe o que acontece depois que você mata vários mongóis lá no acampamento? Eles começam a correr. Então, tipo, eles ficam com medo de você. É uma mecânica ali muito interessante pra você usar isso a seu favor pra terminar o seu objetivo. Que no caso dessa gameplay era explodir, né, o barco deles ali. E tanto é que o cara usa o próprio explosivo, a própria arma dos caras pra explodir o barco. Então, assim, o parkour ficou muito bom, porque ele entra no barco, né, usando a corda, faz aquele parkour por cima lá das velas e tal. Mano, ficou muito legal, véi. Tipo, é muito difícil eu chegar e dizer assim, ó, cara, esse jogo aqui é ruim por causa disso. Eu não gostei disso, desse aspecto de gameplay. Pra mim tá perfeito, véi. Por enquanto, é tudo que eu gosto. Já me vendeu o jogo essa gameplay. É, aspecto de gameplay tá simplesmente fantástico. Cara, eu não consigo, véi. Visual também. É muito Assassin's Creed, cara. É muito nostálgico, cara. Eu tô com muita vontade de jogar esse jogo. E, cara, depois disso eles começaram a falar um pouco de customização, né. Como foi dito, diversas armaduras, diversas roupas vão mudar a maneira que você joga. Vão ter estilos diferentes de gameplay. Sim, você pode mudar as cores. E pra isso você vai ter que, por exemplo, pegar flores diferentes pelo mundo. Pra poder pintar a sua armadura. Cara, eu achei muito legal mesmo. Como também você vai ter charms, né. Você vai poder pegar charms que vão ser como se fossem perks. Que você vai explorar o mundo e encontrar perks, por exemplo, pra gente dar um pouco mais de vida. Pode fazer com que os inimigos fiquem com mais medo. Então, você vai poder ter uma experiência realmente única. Que é o que eu espero de um jogo mundo aberto com esse sistema de RPG. Não é mesmo? E, por final, cara, a gente vê um modo muito mais artístico. Que Ghost of Tsushima vai ter um modo foto dedicado, lindo. E também, olha só que legal. Além de ter uma dublagem 100% em japonês. Pra você poder jogar já no feeling, né. Já poder se sentir dentro desse universo. Ele também vai ter um modo samurai cinema. Em que o jogo inteiro vai ficar preto e branco. Eles vão adicionar um filtro que fica bem estável. Pra você poder jogar o jogo como se fosse aqueles filmes clássicos de samurai, cara. Sensacional. Fantástico. Isso daqui não é só um jogo. Isso daqui é arte, né. É difícil hoje em dia a gente ver jogos que são tão artísticos. Que são tão fodas ao ponto de ter cada elemento da gameplay feito pra te passar uma coisa, né. Tipo, tão incrível como essa. O modo foto, cara. O modo foto, eu vou perder muito tempo nele, velho. Porque você pode botar efeitos e etc. O jogo em si já tem aquele vento característico. Que vai ficar batendo na sua roupa e balançando. Achei muito massa, velho. As cores do jogo, né. Das plantas, das árvores. Cara, é tudo sensacional aqui, velho. Sinceramente, velho. Eu tô muito surpreso com esse jogo. Eu sabia que eu ia gostar por causa da temática. Mas agora vendo a gameplay. Vendo como ficou o visual. Cara, eu tô muito hypado pra esse jogo. Eu acho que vai ser um jogão, velho. Eu não sabia muito o que esperar pelo trailer. Eu só sabia que ele ia ser lindo pra caralho. E que ele seria bem diferente. Mas, cara. Depois de ver esses 18 minutos de gameplay. Pra mim, ele já tá... Já me vendeu, cara. Pode ter certeza que eu tô muito louco pra jogar esse game. Vou já me preparar pra poder jogar ele quando a gente chegar na data de lançamento. 17 de julho, galera. A data dele. Exato. Falta pouco, cara. Não tá tão longe assim, não. Mas uns dois meses já tá aí. E, cara. Que surpreendente. Aqui, galera, fica um belo exemplo de gameplay de verdade. Recentemente, a gente teve aquela polêmica, né? Que teve o Inside Xbox. Foi prometido que a gente ia ter gameplay do Assassin's Creed Valhalla. E a Ubisoft mostrou o que junto com o Xbox? Trailerzinho de gameplay. Isto é uma gameplay de verdade, galera. A gente tá vendo o game na íntegra. A gente tá vendo os sistemas. A gente tá vendo o mapa, o HUD, tudo. É orgânico. E é isso que vai vender o jogo de verdade. Não é um trailer cinematográfico fodão com música de algum artista. Não. É a íntegra, tá ligado? Então, porra, mano. Por mais exemplos desse na indústria, né? Por mais gameplays fodas. E que, de novo, estão, sei lá, mano. Focadas em fazer o quê? Um jogo bom. Eu não vejo nada aqui pra, sei lá, tipo, ser um cash grab. E eu também nem consigo ver onde que eles vão meter microtransação aqui. Não duvido que tenha. Mas também não consigo ver onde vai ter um foco em microtransação nesse jogo. Mas se tiver também, a gente vai criticar aqui. Pode ter certeza. Não precisa. Tá bom. Tá bom assim. Exato. Então, assim, mano, esse jogo parece que tá foda. Tá surpreendente. É incrível. E, honestamente, eu tô surpreso, cara. Eu espero muito que a indústria siga pra esse caminho, focando na qualidade e não na quantidade. E focando, né, em conquistar os gamers pelo jogo ser bom. E não simplesmente porque alguma coisa tá em alta, tá ligado? Exato. Por menos Battle Royale e por mais jogos assim, né, feitos com amor. Pelo menos é o que eu espero que aconteça no resultado final. Menos The Culling. Ai, mano, foi foda. Olha, de qualquer maneira, galera. O que vocês acharam dessa gameplay surpreendente de Ghost of Tsushima? O que vocês acharam agora que a gente conseguiu ver o game na íntegra? Você tá hypado? Você tá mais hypado do que você já tava antes? Você não viu nada demais? Qual que é a sua opinião em relação ao jogo? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre esse futuro lançamento do Playstation, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Ghost of Tsushima comes out on July 17th. Thank you so much for watching today. We'll see you later. We'll see you later.